Seguinte pessoal, tava aqui, descendo aqui de libereta igual maluca ali, ô Mano, tu acredita que eu esqueci seu nome? Amnésia, é Amnésia É Enzo, é Enzo, eu tenho que lembrar do nome do cara, é Enzo, é gente nova gravando comigo É assim mesmo, é sempre assim, acostuma aí se alguém for gravar comigo um dia Então se acostuma aí que eu sou meio maluco assim mesmo, é questão dos caras Tamo aqui pra mostrar, mas, eita porra, quase que mandou um mortal cabuloso Caralho, é devagar, não precisa agredir não, meu irmão Tamo aqui pra mostrar mais coisas sobre a DLC, a DLC não, né, é o pack, né, é pack ou pet? É pet, pet, vamos chamar de pet, vamos chamar de pet, que foi liberado hoje, dia 1º do 7 É, eu amassa os NPC mesmo, vamos mostrar as roupinhas, vamos mostrar as roupinhas loucas Depois os cortes de cabelo, beleza? Ó, o Enzo tá muito embrasado, mano, na moral, vai se ferrar A loja de roupa, pra quem não sabe, tem uma blusa desenhada no mapa, tá? Mas é impossível ninguém saber dessa porra Seguinte, aqui, aqui já temos aqui em blusas, como eu já comprei, né Você vem nesse negócio aqui, que tem a porcentagem aqui, meu maluco, aqui, não sei se é isso aqui Não, não é isso aqui não, porra, calma aí Exatamente, tem paletó tem, paletós Paletós? Paletós? Ah, é, paletós, cadê o paletós? Mano, mas essa coisa, é coisa nova essa situação aqui? Deixa eu ver É, paletós Tem, o nível Mas aonde tá? Nossa, é 80 e poucos íntens, calma aí, deixa eu ir passando aqui, gente Calma aí, eu vou embora passando Aqui! Temos esses paletós aqui Tem sempre, sempre essas coisas novas, sempre vai ter essa coisinha ali Uma estrelinha com essa porcentagem ali no meio, não sei porquê, mas beleza Deixa eu pegar esse paletó aqui, que tá muito chique, meu Eu não peguei paletó, vou ficar com o rabinho aqui atrás E beleza, não, eu quero mais coisa, calma aí Onde é que tá mais aqui? Onde é que tem mais aqui? Como é que é, Enzo? Esqueci o que você tinha falado, é... Tem... Você falou alguma coisa especial, como é que é o nome? Camisetas Camisetas? É, camisetas Camisetas, gente Você vai em camisetas também? Cadê camisetas? Achei! Camisetas! Aí tá aqui, ó Camisetas que eu peguei, essas aqui Tem da USA USA, Estados Unidos Tem esse bagulho aqui com as pistolas cruzadas no peito Deixa eu ver se tá rolando normal Gente, tô gravando 720p Babei tudo Pra mim poder trazer mais vídeos hoje, né? Mas é uma frequência de vídeo maior Vambora renderizar esse mais rápido É... Tem essa blusinha aqui com um coraçãozinho no peito Uma da tocha A tocha... Descer a tocha da estátua da liberdade, né? Com certeza Provavelmente... Deixa eu ver também Ô Enzo, tá tudo bem aí, fi? Tudo ótimo O Enzo tem um delay comigo Ele, de vez em quando, ele fica calado Mas tá bom Tá tranquilo Então aqui só tem essas camisas loucas Eu comprei só... Comprei não, né? Já tem aqui, né? Mas é liberado hoje, né? Camisetas As calças A gente vai em calças aqui, gente Tem colete ainda Tem colete ainda Tem colete, porra Eu não vi colete Colete lá pelos últimos Tá bom Aqui Já achei Tá aqui Tem esses três coletes aqui Tem três coletinhos americanos aqui É Show de bola Cabuloso Então é só ir em coletes Já tá por volta do... Deixa eu ver aqui, pô Por volta do... Deixa eu ver Calma aí, pô Acho que fica mais fácil Pra vocês acharem Quando vocês for procurar Dezessete Não, é dezoito Dezenove E vinte Tá? É mais rápido pra procurar Tá em coletes Eu me foda aqui Enquanto vocês... Temos também esses óculos transantes aqui Que eu tô usando aqui Óculos transantes O bonezinho também Calma aí Vamos lá nos óculos primeiro Óculos Casual Aí tem esse aqui E tem esse da estrelinha Que é o que eu tô usando Então eu não vou tirar Eu não pretendo tirar Enquanto não acabar essa viadagem Dessa negócio de independência aqui, né? Chapéu Temos o... Tu vai... Tu vai... É especial? Cadê? Aqui Chapéus especiais Chapéus especiais Aí você vem aqui Nesses que tem as estrelinhas, tá? Aqui tem essa coisa de viado aqui Que muita gente vai usar Que é você que vai usar É viado mesmo Tô zoando Tem essa coisinha Que é uma coroinha bonitinha Nossa, eu tava doido pra usar isso Mas eu me enganei Por essa toquinha aqui Essa toquinha aqui É a que eu tô usando Não pretendo tirar também E esse chapéu Malucão aqui Que é chapéu de cozinheira Será que porra é essa? Ai Tem... Os dois é igual? Ah tá Não é não, pô Mas eu tô zoando É que é igual Sei lá Esse aqui é vermelho Em cima e azul O que muda é a cor, tá gente? Tem esse aqui da Eu é Eu a Eu a E esse chapéuzinho Meio maluquinho aqui Balde Chapéu balde Eu a Beleza E chapéu Nós temos só esses aqui Deixa eu também mostrar As calças Calça é fácil de achar, né gente? Vamos aqui em calça aqui Sapato não tem não, né? Sapato não tem que eu procurei Você vê em calça É... Chino Calças chino Aí tem essas três aqui Só essas três, né gente? É só essas três mesmo, né? Confirma aí o... O diretor Exatamente É isso aí Exatamente Beleza No caso, só temos essas três aqui E... Eu acho que é só isso Deixa eu ver É só essas três Vou ficar com a minha Azulzinha estrelada É... Tem mais alguma coisa Pra mostrar aqui, Enzo? Traje? Traje Tem traje Já pronto, gente Traje Traje é só você vir no balcão Da mulher que dá venda Beleza? Aí você vem direto aqui Deixa eu ver Tem alguma coisa especial escrita? Independência Independência? Ah, tá Tá aqui Independência Trajes Independências, tá gente? É fácil de achar isso aqui Aí tem esse aqui É o bagulho já pronto, né? Pra não precisar ficar procurando pela loja Mas se você quiser se vestir Você se veste pela loja, entendeu? Porque é quase do jeito que eu tô vestido Tá vendo? Uh, essa águia parece uma piroca, maluco Na moral, gostei Mas só que não Vou ficar do jeitinho que eu tô aqui Tem mais alguma coisa aqui dentro pra mostrar? Não, não Não? Vamos lançar um corte aqui rapidinho E vamos embora lá pros cortes de cabelo Aproveitando falando aqui, gente Se você não viu o vídeo anterior Que saiu hoje mesmo Clica no cardzinho que vai aparecer aqui na tela E confere aí que é nóis Beleza? É esse cabeludo aqui que é o novo ou não, né? Ah, tá Mullet É ele mesmo Mullet O Mullet é um corte novo, gente É um corte novo É só ele que tem? Só ele E maquiagem Bora na maquiagem, gente Bora ver maquiagem O que tem de boa na maquiagem? Alguma coisa facial Alguma coisa o quê? Ah, tá Pinturas facial, porra Fala direito, miserável Tem isso aqui Essa pintura facial aqui Que você pinta a sua cara toda De bandeira dos Estados Unidos Que não vai dar em nada Não sei quem vai pintar a cara desse jeito O que que tá acontecendo, meu Deus do céu Tá cara fogo lá fora, viado Que susto, mano É Achei que era o cão entrando aqui na lojinha Mas beleza É isso aí Eu acho que é só isso aqui Que tem aqui Vocês sabem dizer se tem mais alguma coisa Pra gente mostrar Desse pack Tem as máscaras Tem as máscaras Bom, eu fiz um corte aqui Eu ia finalizar o vídeo Mas não Vambora acostumar aqui Eu vou mostrar as máscaras Que coisa rápida Máscara é Não tem nada demais, gente É só vir aqui na Vocês sabem aonde Vocês sabem aonde estão as máscaras Vocês sabem aonde Estão aqui Tá bem na praia aqui Onde é que o Frank compra o baseado dele O viado tá me atropelando aqui Esse viado Ele adora me atropelar Esse corno Olha, me deixou com 1% de vida Na verdade É Vamos ver aqui Bora ver o que que tem de máscara Animais Mano Bora ver todas as máscaras Ah, essas porra que já tinha, porra Nossa, que urubu feio da porra Maluca Ô coisa feia do caralho Eu ia finalizar o vídeo aquela hora Mas é Não vou não Bora continuar o vídeo aqui Pra ser rápido Pra ser uma coisa só Duas coisas só, né Cara, tem essa máscara de boi aqui Nossa, que boi feio, maluco Que boi é esse, hein Máscara mó bonita, mano Uso Ah, texugo Texugo Garoto Ai, meu zóio tá ardendo É que eu não dormi ainda Mas eu não vou dormir Nossa, tem essa coruja feia Essa coruja já tinha É que eu nunca vi máscara na minha vida, tá Eu nunca entrei no menu de máscara do GTA É a vida de um cara que quase não joga, né Tem essa máscara do... Acho que não teve novidade não Teve novidade, cara? Você viu alguma novidade aqui de máscara? Sim, teve essas daqui, ó Deixa eu ver Pega aí que eu vou chamar Essa de boi aí A touro Essa touro Bizão Bizão marrom, bizão dourado Urso cinza Urso marrom Só os animais A maioria aqui eu acho que eu já vi, entendeu Tipo, não sei Surubu já teve Eu acho que voltou Sumiu Voltou esse touro aqui Touro marrom Touro preto Bizão Bizão dourado, véi Que merda Bizão marrom Urso cinza Urso marrom Então essas aqui Pelo que o meu amigo disse São as novas, né Eu tô desligado do GTA, na verdade Mas a gente dá um jeito Então é isso aí Agora sim Eu vou finalizar meu vídeo Valeu todo mundo que assistiu Se você não viu o vídeo anterior Clica no cardzinho Que tá aparecendo aqui em cima Na minha cara praticamente Ficando aqui em cima Da facecam O card E... É nóis Dá seu salve aí, mano Que agora A gente tá finalizando de verdade O salve aí Salve aí Tamo junto Olha Você vê a onda do cara Ele tá mais Cara, ele tá comigo A live inteira comigo A gente tá desde minha noite Mas é isso aí Perdei uma live Infelizmente o pessoal Que não viu Não vai ver Falou, gente Até o próximo vídeo Vou poder postar um Rainbow Six Mais tarde Beleza? Tamo junto Falou É nóis Uh